Ô Kroos, tu não era level 30, cara? Cala a boca, hein, cara? Aí, denuncia o Kroos, papo reto. Denuncia tua mãe, filha da puta. Que isso, tá nervoso, cara? Rapaziada, já deixa o like nesse vídeo aí pra fortalecer, tá ligado? Compartilha com o seu amigo aí se você gostar, mano. Ativa o sininho pra você receber todos os vídeos aí. Escreve no canal se você for novo, tá ligado? E comenta aí 10 vídeos novos pra eu poder estar trazendo aí pra vocês, beleza? Não esquece de deixar o like, mano, pra fortalecer na divulgação do vídeo. Pra eu entender que vocês gostaram desse vídeo aí, beleza? Ah, e segue no Instagram lá, mano. O link tá na descrição. Ou se você escreve lá no Instagram, capajás com H no final. É isso, beleza? Tamo junto, valeu. E fica com o vídeo, mano. Boa noite. Boa tarde. Boa noite, mano. Tá de noite aqui, cara? Aqui tá tarde, velho. Onde cê mora? Tô de onde, doido? Tô da China, mano. Eu moro em Bahia, pô. Entendi, mano. Não, eu moro no Rio de Janeiro, mas eu tô na China no momento, aqui tá de noite. Mentira. China seus olhos. É que meu pai é rico, mano. É mentira! Desce daí, cara. Desce daí, pô. É que eu nunca pulei aqui, pô. Quero ver como é. Porra, pelo amor. Pula, pula daí, vai. Eu não, velho. Tô de boa. Tem demência? Pula, senão eu vou tacar caralho na tua cabeça. Ô, velho. Eu vou esperar a minha fogueira carregar pra eu descer, velho. Matou? Vocês têm cara que joga pra caralho, velho. Matei, porra. Eu sou pica, porra. Tá maluco? Eu sou um viciado pra me jogar 24 horas por dia. Quem? Tu. Te perguntou. Que legal. Pô, mano. Sério, sério. Fala comigo, pô. Você tá triste? O quê? Você tá triste, cara? Não, velho. Tô de boa. Você nunca jogou esse jogo aqui, não? Eu sou noob, pô. Esses que falam que é noob e joga pra caralho. Duvido, cara. Ele é ruim mesmo. Ele é ruim mesmo. Ele tá lá em cima do bagulho ainda, até agora. Tá lá em cima do bagulho. Ele é ruim pra caralho. Pô, velho. Eu tô sem nada pra fazer. Não, você é ruim. Quem fica aí, você mesmo quer. Pô, velho. Eu só tô esperando a fogueira carregar pra eu descer, né, viado? Não, não. Tu é ruim. A minha volta, eu sou nível 11, velho. Já matei. Eu tinha outra que era nível 30, pô. 32. Só? É, meu irmão, eu também não sou o viciado, não. Não pode dizer que eu sou bom, mas eu não sou tão louco, hein, senhor. Cala a boca, Digo. Vai. E olha lá, deixa o cara mandar tu cala a boca, não, mano. É, vocês jogam demais, pô. Vocês são os picas, caralho. É o pico que eu tenho entre as pernas, pô. O cara tá babando o nosso ovo aí, falando que não joga muito aí, ó. Tá querendo alguma coisa. Eu sou o viado. Como o viado, não, hein. Moleque, tem um cara invisível andando no carro, pô. Vítico seu. Que viagem é essa, velho? Tá de lançar de novo aqui, pô. Porra, tomar no cu, mané. Olha lá o cross, cheio de medo. Os caras lá embaixo, ele nem atira nos caras. Com que arma? Com que arma dessa daí, pô. Medrozão. Mano, denuncia o cross, denuncia o cross. Claro que não vai descer, não. Vou denunciar a tua conta, pô. Eu vou descer, velho. Deixa o cara sair. Tu quer que eu desça pra morrer? Vou descer. Olha lá, tá deitado aí por quê, moleque? Isso aqui é ranqueado. Tu vai ficar aí o dia todo? Eu é. Eu é o quê? Tu é o quê? Tu é viado? Vai, cara. Desce. Desce essa porra aí, meu irmão. Desce e vai ajudar o maluco, mano. Ela tá tirando o maluco. Não é assim que desce, não, meu filho. Ô, quanto nasceu o médico. Em vez de dar um soco, ele comeu teu cu, né? Olha o garvino aí, filho. Mete o pé. Eu não sei esse moleque aí, vai. Olha o que ele tá fazendo, cara. Esse cara tá perto da minha mente, velho. É claro. Perturbando tua mente? Vai morrer atropelado. Tu deixou geral morrer, meu filho. Tu tem que se matar mesmo. Esse paraíba é muito burro, pô. Denunciar esse gado. Denuncia aí, mano. O médico comeu o cu dele e ficou perturbado. Eu vou me matar. Esse cara tá me perturbando. Tá nem pra se matar, tu sério. Pesadão. Vai, fica perto do galão e dá um tiro no galão, porra. Tiro no galão, cara. É, pô. Tira no galão, mano. Ajuda o cara lá, trocando tiro lá, porra. Lerdão. Atira, moleque. Vai morrer ainda, ó. Meu Deus, é muito ruim. Vai de ser burro, porra. Pode jogar aí, ó. Deixa ele morrer. Deixa ele morrer. É, deixa ele morrer. Ô, Kroos, tu não era level 30, cara? O cara na boca, hein, cara? Aí, denuncia o Kroos, papo reto. Denuncia tua mãe, fila da puta. O que é isso? Tá nervoso, cara? Rapaziadinha, tô aqui no site aqui onde você pode comprar um e-book pra você melhorar no Free Fire e virar mestre aí, ó. Matar pra caramba. Ficar sempre em primeiro lugar aí, beleza? É muito simples, mano, nem que vai dar na descrição pra você entrar aí, mano. E você vai comprar esse e-book aqui, que é bem barato. 15 dias você já chega no mestre. Du bronze. Você é bronze, ruim pra caraca, não sabe fazer nada. Você vai comprar esse e-book, moleque. Nesse e-book aqui vai ter várias dicas. Vai ter vários treinamentos pra você fazer. Várias posições onde você pode ficar pra você se dar bem. As melhores armas. Tudo. Eu vou te dar muita dica aqui. Você passa rapidinho aqui, ó. Pode ver aqui, ó. Que é tipo um livro online que você compra, tá ligado? Aqui, ó. As pessoas... Tem várias pessoas que compraram, né? Elas botam aqui, ó. Que melhorou, ó. Depois que comprou o e-book, ó. Ó. Muito feliz com o livro, ó. Ó, geral, ó. Tudo pegando diamantes. Mestre aí, ó. Mano, é só você entrar no link na descrição e comprar o e-book aí que você vai virar um mestre também, mano. Quais dicas, quais... Tudo, tá ligado? É isso, valeu. Langearinho, saco derrubado. Langearinho, saco de mercado. Langearinho, linda de feijão que é mato. Langearinho...